Olha pra mim Mais uma vez, olha pra mim E essa chama de você Resprete em mim, me faz viver, é Brilha pra mim Mais uma vez, brilha pra mim Que uma sinteira de você Faz todo o meu amor arder E procurei Pelas estrelas do sem fim E a maravilha sideral Seja meu bem, seja meu mal Sonho reluz Só mais um pouco eu quero ver Todo esse planto pra mim Sonho bonito não tem fim Te louco eu Pelas estrelas do sem fim E a maravilha sideral Seja meu bem, seja meu mal Sonho reluz Sonho reluz Só mais um pouco eu quero ver Todo esse canto pra mim Todo esse canto pra mim Sonho bonito não tem fim Mal digital não tem fim Lá, 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 lá Uma. Bem, parou, vai, 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 vai... Todo esse pranto pra cá Só no bonito não tem Deixe estar, pois é sempre assim Você vive a procurar por mim Pra dizer Toda a vida foi ilusão E as lindas noites foram pra encantar Já era hora de reconhecer Pra dizer Pra dizer Eu pude perceber Tudo que você me fez Me fez Hoje eu quero sorrir E não acho graça Saudade é coisa que passa Quando o cidadão esqueceu Toda a vida foi ilusão Já era hora de reconhecer Pra dizer Toda a vida foi ilusão Com estrelas Já era hora de reconhecer Pra dizer Já era hora de reconhecer Toda a vida foi ilusão Toda a vida foi ilusão Que mesmo assim Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Sem reduzir Eu vou te amar Sem reduzir a defender Pra mim só existe Paris Que nem você Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Só quero poder Só quero poder Te dar valor E fazer amor Como ninguém faz Beijar teus cabelos Teus lábios de mel E com teus carinhos Te levar pro céu Beijar teus cabelos Teus lábios de mel E com teus carinhos Meus carinhos Meus carinhos Te levar pro céu E consegue Te levar pro céu Alô gatinho Eu penso seriamente No nosso amor Estou apaixonado Eu preciso de você, meu amor Falaram para mim assim Que você me mudou Depois que se mudou Olha aí Para Zonaço Agora é chique, né? Agora dizem que você não é mais como antes Falaram que no bairro Onde você vive Houve uma eleição Vai, Taru! Para me ensinaria E lhe apresentaram Como atualidade E você venceu Dispropalidade Esse telefone É magia Caminho Enquanto E você também é Amor 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 Sonhei que um dia o astro e a terra descia Secavam as águas do mar e não mais a noite descia Sol voltava para chover a noite e as estrelas Se a lua foi-se a sua companheira Sonhei, sonhei que um dia o astro e a terra descia Secavam as águas do mar e não mais a noite descia Sol voltava para chover a noite e as estrelas Se a lua foi-se a sua companheira Irredutivelmente ela disseia não E Saturno em vão, o filho precisamente E ela nem ligava, a estrela dava Nem ouvia súplicas dos penestres E o sol ficava mais e mais abrazador Cego de amor Aí eu fiquei bem No auge da trama Eu caí da cama O galo cantou Feliz eu acordei No auge da trama Eu caí da cama O galo cantou Feliz eu acordei Sonhei, sonhei que um dia o astro e a terra descia Secavam as águas do mar e não mais a noite descia Só voltava para chover a noite e as estrelas Se a lua foi-se a sua companheira Tem um charuto vindo aqui, compadre Deve ser encortado essa porra Esse é cubano Caramba Deu ruim, hein? Tem um charuto Um sapo de amor Não depende só de inspiração Você vai me dar razão pra me dar Na primeira eu consegui fazer Em seguida fiquei sem amor Sabe o que Arlindo Cruz me falou Escuta só o que Arlindo Cruz me falou O samba de amor O samba de amor Não depende só de inspiração Respiração Respiração Você vai me dar razão pra me dar A primeira eu consegui fazer Em seguida fiquei sem amor Sabe o que Arlindo Cruz Escuta só o que Arlindo Cruz me falou Escuta só o que Arlindo Cruz me falou Se depois da corda não tem a caçamba Caramba Não existe reto pra fazer um samba de amor Se a parceria é um samba de amor Se a parceria é um dia de escamba E o Jorge Aragão Não existe reto pra fazer um samba de amor Um samba de amor Não depende só de inspiração Inspiração Você vai me dar razão pra me dar A primeira eu consegui fazer Em seguida fiquei sem amor Sabe o que Arlindo Cruz me falou Escuta só o que Arlindo Cruz me falou A vida é uma escola de samba É verdade Onde o coração faz a cadência Se a inforção vai bem Se a inforção vai bem Se a inforção vai bem Se o desfile é nossa sem Sem reclamações Da ponta bandeira não dança com o gosto Se o mestre salva vai rolar no posto Se depois da corda não tem a caçamba Caramba Não existe reto pra fazer um samba de amor Se a parceria é um dia de escamba E o Jorge Aragão Não existe reto pra fazer um samba de amor O samba de amor O samba de amor É o samba de amor 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 É isso que eu te falo Por aí, né? Por aí Comecei, hein? Me dê a mão Eu preciso de você Meu coração Você que pode entender O calçadão É meu lar, meu precipício Mesmo sendo um sacrifício Faça alguma coisa pra eu se ocorrer Conchete em jornal Me corre na TV Se eu ficar por aqui Como eu não consegui Mais tarde será uma pra você O calçadão Eu estrago do vício O ofício do mal E eu Se ele for ofissão Na arte de furtar Eu também Tá gravando o corpo de bolígio Eu não sei o que Eu morro Você que pode entender Apagar o que? É só uma intenção O que é de você ter? Quero Quero Estudar Ensorar Informar Deu mal Deu mal Deu mal A impressão A impressão A impressão Vãos Que se rendem A outras que tudo levam Quase em extinção Chegou, Ángela Mentira Mãos agastas Amorosas E nossas pobres Que batem as cordas Pago pra ver Pago pra ver Queimar em brasa As mãos de tafareu Que não condenam mal Que não sentam réus Em prata de frio metal Que não se acorreram Que não condenam mal Que não sentam réus Nem corta de frio metal Mão de infiel Pago pra ver Pago pra ver Pago pra ver Pago pra ver Sem réu e sem juízo Pois não se acorreram Pois não se acorreram Justiça põe a mão A consciência Mãe, venha Que não seja É tanta emoção que eu sinto Toda vez que minto tentando esconder Ela já não me ama, ela já não me vê Como me viu o dia, a moça Resolvendo ir embora, meu Deus E agora o que faço eu? Falo que não foi nada, digo que não doeu Pra tentar ocultar Que vontade, saudade, saudade O seu novo interesse diz pra ver Dizendo assim, amor Volte logo que a vontade de te ver É tanta emoção que eu sinto Toda vez que minto tentando esconder Ela já não me ama, ela já não me ama Ela já não me vê Como me viu o dia, a moça Resolvendo ir embora, meu Deus E agora o que faço eu? Falo que não foi nada, digo que não doeu Pra tentar ocultar O seu novo interesse diz pra ver O seu novo interesse diz pra ver Se desprender dizendo assim, amor Volta logo que a vontade de te ver Que a lua venha nos iluminar Que a lua venha nos iluminar Vou sonhar em vão Vou sonhar em vão Que a lua Da lua venha nos iluminar Da lua que o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da lua ia chegar Que irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar em vão És Inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Jamais vivi um amor assim Verre nascer de dentro de mim O sentimento que eu sepultei O desamor sofri Confesso que chorei Foi bom surgir você Pra reabrir o meu coração Induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou em fim Tudo que eu quero é ir mais além Hoje encontrei o amor Pra vida estou se bem Que a lua Que a lua venha nos iluminar Ainda mais Vou sonhar Enigualável na arte de amar Eu vou sonhar Então Vou sonhar Então Vou sonhar Enigualável na arte de amar Enigualável na arte de amar Nossa, eu quis chegar Pois ao final Obrigado, Neto Não podemos mais Tens de iludir Tudo que tivemos Dos sonhos que vivemos Nada disso nos valeu Enigualável na arte de amar 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 Arrepiou, te falei? Merece respeito, né? Muito! É mais do que uma gravinha Ou filosofia Emoção pra valer Vai! O samba é alegria Amor de poesia Igual o povo a sonhar Sempre a sonhar, meu Deus do céu O samba me acalma É luz que põe a alma O show tem que continuar O samba é alegria Amor e poesia Igual o povo a sonhar Sempre a sonhar, meu Deus do céu O samba me acalma É luz que põe a alma O show tem que continuar 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 É uma festa brilhante O limpo brilhante Não pode te deixar É perto de tudo Ali no subúrbio O doce mercúrio pra quem me acanta É o cacique de ramo Sim, assim sim É o cacique de ramo Fala cacique de ramo Pra onde todos os chãos Tanto os passarinhos Das manhã Vila 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 A vida frutua no sonho real Eu vou sorrindo, gaciques, cumprindo Com manja, alegria, o meu carnaval É o gacique, irmão Sim, é sim, é o gacique, irmão Fala gacique, hein, gacique Banda-lhe por gostar Falta a voz, alegria, alegria Solta a voz aí vocês agora, vai Lá E toda arrepiada Acerte Eu falei, eu tava ali Eu falei, eu tava ali O palavrão A voz, alegria, alegria Guadier Ah, o sábio é a outra bandeira Eu trabalhei, eu trabalhei A voz, alegria A voz, alegria E a voz, alegria Momento de paixão Uma ternura que jamais sentia Agora pode Será engana Qual o melhor caminho a seguir Amaramei Olha o ritmo, olha o ritmo Caramba, hein A vida inteira A minha vida é só Me seduzir Com esse olhar Que me partiu sem dó Eu posso ame Ela tá sem fone Que não você é a dor A essa dor Que está na frente Com o coração que sofre por amor Tão linda Tão linda Amor Adorando Amaramei Mon ilk Gando Tão Tão Oh, doença Azão do meuивает Tem Os Tão 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 Não me livra a mulher, a cura dos meus pais Me deixe no traçom e não me cresce em paz Eu sou da loucura, você é minha cura Ação do meu cliente, quem tanto procura Amor, eterno amor, eu quero ouvir sua voz Com porta sussurrar, em cabal da nação É esse tempo aquele que eu sempre fiz Amor, é isso É esse tempo aquele que eu sempre fiz Amor, eterno amor, eu quero ouvir sua voz Meu boi é tal, por favor Faça um samba de amor Samba com cheiro de flor Acho que ela vai gostar Mas se ela não cantar Outra vai ficar feliz Oração é que ela fere Outra, amor, eu rarei Morro de amores por ela Mas o samba me consola Se ela me desce a janela Outra, mulher, nem a porta Morro de amores por ela Mas o samba me consola Se ela me desce a janela Outra, mulher, nem a porta Se ela faz secar a chuva Que rega ou por teu canto Se ela não tem coração Que eu fiz quase meu sangro Se ela não merece a dor Que faz rolar o meu frango Não merece esse samba, meu amor Meu acalanto Não merece esses amas, meu amor, meu acalanto Não merece esses amas, meu amor, meu acalanto Saudades do seu Valde Vila, o bravo Não, negligência não Se for apanhar meu violão Tchutubu e feijão Pois é dele com carinho Tote nas cordas macio E vente canta a samba Sei que nisso até pode ser difícil Mas fazendo sacrifício Será bem recompensado Pois o samba marca Como um giz É eterno porque é raiz Pois o samba marca Como um giz É eterno porque é raiz Não quero dizer que viver é só sambar Mas sambar é viver É saber se encontrar Só um samba faz A tristeza se acabar Só um samba é capaz Desse povo alegrar Ser sambista é ver Como os olhos do coração Ser sambista é crer Que existe uma solução É a certeza de ter Escolhido o que convém É se engrandecer Que sem menos pesar ninguém Aconselho a você Que seja sambista também Aconselho a você Que seja sambista também Aconselho a você Que seja sambista também Aconselho a você Tudo que chega é condição também Deixa ele beber um pouco Veja bem O que você vai fazer Pense bem Pra depois não se arrepender Mas vale um combo na mão Do que dois voando em vão Basta querer refletir Saber que piora o que eu fiz Já que você quer assim Essa é a sua opção Cuidado pra não machucar Meu coração Veja bem Veja bem O que você vai fazer Pense bem Pra depois não se arrepender Mas vale um combo na mão Do que dois voando em vão Basta querer refletir Basta querer refletir Saber que piora o que eu fiz Já que você quer assim Essa é a sua opção Meninem A vida é firma O jogo do amor Eu sou o apetador Mas que você quer assim Essa é a sua opção Cuidado pra não machucar Meu coração Cuidado Cuidado pra não machucar Meu coração Cuidado Cuidado pra não machucar Meu coração Muito cuidado Muito cuidado Porque aí o cara vem Vai ter que parar o pagode E outro pedido que eu vou fazer também Quem já vem no samba Há muito tempo Já sabe como é que é Aqui Pra atrapalhar o pagode assim Tem que ser um carro legal Tem um Clio Um Renault Clio Não dá Atrapalhando o pagode E incomodando o vizinho Mas Clio é ruim, Júlio? Não pra atrapalhar o pagode Não pode Não é legal Não, porque é o seguinte Se o cara chega com o Porsche Cayenne E para na porta do vizinho O vizinho vai falar Pô, sou pica O carro é meu Ele vai deixar lá Vai por um palho Igual o teu Sandero Sandero E se tiver amassadinho do lado Amassado então E mesmo que os caras não deixem ficar Qual o seu carro, Júlio? Nenhum Aí não adianta nada Não adianta nada Gente, o dono do Clio Mas eu não atrapalho ninguém, tá vendo? O dono do Clio Preto LQZ 3626 Clio Preto LQZ 3626 Dá pra pôr ele lá no teu carro, né, irmão? Por favor Às vezes nem tá aqui, Paulo Não tá, não? Às vezes não Mas a gente fala, né, Júlio? Ninguém vai ter a paella Ah, uma coisa muito importante, Júlio Fala Os banheiros femininos estão lá na frente Pô, que legal Lá na frente Aqui é só o banheiro masculino? Isso, isso, isso Aqui atrás é só o masculino E lá na frente é o feminino Mas não tem o meio termo? Não, gente, a gente só queria pedir pra galera respeitar isso É verdade Porque na outra edição que teve Nós tivemos um problema muito sério Nós tivemos um problema muito sério Entre homem e mulher O cara quer ir no banheiro de mulher e é homem Respeita, por favor Porque senão daqui a pouco vai ter um problema muito maior Então a gente pede a compreensão de vocês Pra ajudar a gente Então o banheiro de homem aqui atrás e a mulher lá na frente Por favor, tá, Júlio? Tá bom Vamos cantar? Vamos Depois que tiver dentro Lá na praga Vamos lá na piscina Vambora E aí? Partido altozinho, né? Entendeu? Com a mão machucada hoje Eu sei Com a mão machucada Não é só a mão não Tem machucada, machucada Ih, tá todo arranhado Deu ruim lá, hein? Alô, bala, bala Chegou a polícia Segura, primo Morreu vagabundo Alô, rapaziada do WhatsApp Não tem nada pra fazer Tá todo mundo aí Explodiu Acreditar Recomeçar A vida foi Acreditar Recomeçar Recomeçar A vida foi 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 Saudável Dornada Não sei Se você me enganou Mas quando você tropeçou Não vi o tempo que passou Não vi o tempo que passou Não vi o tempo que ele me carregava A saudade apertava O aval da imensa amor E eu que agora moro E eu que agora moro nos braços da paz E que moro passado Hoje que você me traz E eu que agora moro nos braços da paz E que moro passado Hoje que você me traz Acreditar Acreditar Acreditando Acreditar E eu que agora moro nos braços da paz E eu que agora moro nos braços da paz Tristeza, tristeza rolou nos meus olhos Do jeito que eu não queria E marcou meu coração E da manha cobadia Assim velaram meu peito Pra eu deixar de te amar Assim velaram minha alma Mas não cegaram o olhar Assim velaram meu peito Pra eu deixar de te amar Assim velaram minha alma Saudade de amor Pagou as costumas Chegou o dia Saudade de amor Saudade de amor Saudade de samba Chegou na hora certa Que me revirá meu Pagou as costumas Pagou as costumas Pagou as costumas E eu peguei Mas quem disse o teu beijo Mas quem disse o meu beijo La 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 Fox Olha o coral feminino Olha o coral feminino Vinda Jurema Jurema acabou da aula do chubu Coré na serpente do olho azul Guardou minha roca em polícia sul Pois é a zona sul Que pena que as penas do meu colocar Poxa não tem nem baracuja Poxa de cipó pode Guaraná Vinda Jurema Jurema acabou da aula do chubu Coré na serpente do olho azul Guardou minha roca em polícia sul Que pena que as penas do meu colocar Poxa de cipó pode Guaraná Poxa de cipó pode Guaraná Poxa do camarote aí do bombuzão Poxa do camarão Mas que queira seu pé E a Grataconinha pergunta o palé Já perguntou-paia Duvalo o São Paulo e do barré Pagei do cipó pode Guaraná Poxa do cabelga o peda E a Grataconinha defined Pra viver ouvir Ela me traz o café Me ama como ninguém Me chama meu preto, meu negro, meu tempo E aclama, reclama, reclama até demais E reclama um absurdo E vem sempre a reclamar Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza E vem sempre a reclamar E pra te dar minha cruzão Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Ela me traz o café A monte de gente Me ama como ninguém Pois é Me chama meu preto, meu negro, meu tempo E o íntimo 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 Quadradinho 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 A canção do Cazuza Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Mas eu te avistei, foi como sai Sonho de mim, te vendo rinar Confesso, chorei, te vendo chorar Depois eu cantei, com sons de lutar Eu te dediquei, o céu e o ar Também desenhei, o céu e o mar Aí reparei, voltava a brilhar Da luz avanei, do teu lindo olhar Tu és a luz que me confunde com uma vela Que leva um barco ao cais Em noite de temporal A esse amor, o esplendor da passarela Na noite dos carnavais Fazendo o meu carnaval Tu és a luz que me confunde com uma vela Que leva um barco ao cais Tem noite de temporal A esse amor, o esplendor da passarela Na noite dos carnavais Na noite dos carnavais Fazendo o meu carnaval Na noite dos carnavais Fazendo o meu carnaval A primeira vai ser agora Daqui lá pro final A gente faz mais umas dez vezes Que o bagulho saiu Então bora Cadê o cara da filmagem? Tem uma galera que já conhece É muito Acho que agora ele foi no banheiro Calma, cara Calma com ele Calma com ele Para que ele tem no banheiro dos homens Não, a gente não Não era pra tu filmar não É só pra saber onde tu tava Pode voltar O cara tava lá no mato em cima Não, não Porque aqui as pessoas somem Aqui, esse lugar aqui é terrível Some tudo Esse lugar aqui é perigoso Vambora, meu compadre É, olha o seguinte Calma, não é pra sambar agora não Essa música surgiu aqui Não dá pra fazer Paulo Henrique da Mocidade Chegou aqui na hora do churrasco Com esse refrão Que a gente vai cantar agora E pedi a vocês Que batam na palma da mão Pra filmar Vamos ensinar o refrão A galera que a palma é de bem Ah, mas tem que ser na palma da mão Tá filmando aí, gente Aí não adianta, né, primo Vamos largar o copo Vamos largar o copo, hein Alô, Caju, pra baixo Aí ficou legal Assim, assim Churrasco da Brasa E pedi a churrasco da Brasa Nada pra fazer Nada pra fazer De bombeira em casa Com a almas e ar Nada pra fazer Me senti na energia De bombeira em casa E pra lembrar Lá do churrasco da Brasa Que o cacique de ramos Deixa esse churrasco de levar Sentir o corpo ter Nada pra fazer Nada pra fazer Alegria em cada olhar Que dá um orgulho e prazer Nada pra fazer Churrasco da Brasa Churrasco da Brasa Eu nem pra gelar Quadradinho Não dá pra fazer Ah, bonitinho Beijo Que bombeira em casa A rapaziada Não dá pra fazer Não dá pra fazer Nem senti na energia Esse povo cantando Ninguém fica só Olha essa preta do rato Dança uma lição Seu poragordão Tem até parceiro alto Pra cantar em Panaão Pra alegar essa galera Vou cantar no panorão Churrasco da Brasa Que tem galera Nada pra fazer Nada pra fazer De bombeira em nada A rapaziada Nada pra fazer 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 Daqui pra mais tarde vai rolar mais uns 50 vezes A gente aprende a letra Não é possível que você vai ensinar a letra Não, ensinei o refrão A letra tem que lembrar E aí, lembra? Só um menor Eu falo que esse samba aqui é coisa de maluco Ninguém acredita Ninguém acredita Ninguém acredita, tá vendo? Esse é meu pai Dudu Vai Dudu Está tudo certo Mas se me disser Não tem jeito Não tem jeito Quem está desfeito Me pus ao teu lado e mergulhei Descei contigo Fui teu amigo Corri perigo Não me ocultei Não me ocultei Se lembras do povo que te dei Aquele instante Foi o bastante Fazer por tudo E agora chegará a tua vez De pôr um outro Fazer o mesmo De outra xaresmo Com que aprender Disserás que é sem querer Que a Roma não teve a intenção Que foi tudo culpa Da emoção Eu volto a ser Pô, meu melhor Contigo eu ligo Então Está tudo certo Se a vida é da manhã De mim se esconder E o sol me procurar Tentando me aquecer Vou me queixar pro mar Não fiz por merecer Fiz tudo pra te dar Por te querer Eu quis não te perder Perdi você Se a brisa Se a brisa da manhã Da manhã De mim se esconder Eu só me procurar Me procurar Melhor não me aquecer Vou me queixar pro mar Não fiz por merecer Não fiz por merecer Estudo pra me dar De mim De mim De mim aborto Estou perto do fim E a brisa Que a brisa me passou E o sol não se despertou Um vazio Um vazio no coração Não fiz por merecer Se a brisa me abençoar E o sol não se despertou Se a brisa me abençoa E o sol não se despertou E o sol não se despertou E o sol não se despertou Vem pra ficar Vem pra ficar Amor Esquece de uma vez solidão O amor O amor te atendei Ele disse Pode entrar E aqui já não há Sofredor Desarmou O mal de amor Pode sentar Pode sentar Por favor A tristeza Como vem e voltou Quem ama Mantém acesa A chama do gão Faz o coração Se entregar Felicidade chegou E a saudade Deitou E a saudade deitou Dormiu E me prepara um jantar E abre o velho sofá Depois não beija o café Sabe Aí pegou fogo Papo de homem e mulher Dormiu Penedra no meu olhar Lá 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 E lá 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 Criança, é a paz ternura É o doce amor É a planta Criança é o fruto do amor Não aponta tempo Nem chuva nem vento Criança é o fruto do amor E eterniza a lembrança Da vida Quisera esse eu não jurar Pra condenar o mal do amor Fazer de todo o mundo Criança é o fruto do amor Pichote inocente Criança é o fruto do amor Queda duras de ser Cheguei que eu Que não há inspiração Melhor foi o fruto do amor Criança é o fruto do amor Criança é o fruto do amor Criança é o fruto do amor Onde está? Criança é o fruto do amor 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 Mas pelo amor Criança é o fruto do amor Criança é o fruto do amor Fazer de todo o amor Criança é o fruto do amor Bota de vez pra mim E depois de tanto tempo Que eu me vejo no abandono E me sinto com sem dono Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Viu se ser boquiada Eu sou do que você quer chorar Meu sorriso fez em vez a terra da gente Nesse mundo O brilho está assim por mim primeiro A de amar Mas a fruta em repente Quando a gente perde tudo Quando o frango fica mudo e vem o frango Em seu lugar Meu amor é seu Meu amor é seu Quando o frango fica mudo e vem o frango Tudo acabará assim Meu amor de Deus E ele não tem mais nada Mas a fruta em repente Quando o frango fica mudo e vem o frango O meu amor Meu amor é seu Eu não preciso nem provar Mas dá um tempo pra deixar Tudo acabará assim Mas pelo amor de Deus, gira esse mal do meu olhar Mas hoje eu venho ao sol ligar, volta de medo de mim Dentro do meu ser, arde uma paixão Fogo de saudade, invade o coração Pois se percebeu, que o amor chegou Sem nem mais porquê, a luz e a pavor Pois se amasse, a luz e a pavor E se reduzi, que o nosso sol venha a olhar Quem ama pra valer, o amor se fortalece Não quis poder ser, a dor que me distence Só quero o meu lugar, mas só vai ter essa ilusão Só quero o meu lugar, nas asas dessa ilusão Nada me faz morrer Quando estou estendido nas suas mãos Chegou o farro e o outro Não consigo medir a direção Não me deixo perdido Vem, vem Vai descer Eu espero a sua decisão Não tomare com a sua decisão E confesso feliz Em suas mãos Veja bem, veja bem Eu estarei Eu estarei No seu patinete Vem, a bonaramba Eu vou gostar E vem Lalaia E vem Lalaia Lalaia Olha aí! Na, la, 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 la. Nomeòs querido falar com um desigual Poe Vai baixinho Vai baixinho Malandro Não sei que eu sei que eu sei que eu sei Viva Vizinho do mundo morrendo de amor Malandro Amando Vai baixinho Música Doi Música Doi Vizinho Música Coisa linda, hein? Isso até é o pagode do periquí, né? Nunca será! Parecido? Música Música Malandro, vira otário quando ama Esferneia e reclama quando perde um grande amor Chora! Chora! Quando ela vai igual Será que chora? Fica triste e dá pra fora E põe a mal com seu interior Isso por mais Por mais que ele tenha namorada Sempre existe a mais engraçada Que vai fundo no seu coração E ele E ele não consegue Comitar essa paixão E ela Faz com ele o que vem quer Não existe Não existe Malandragem pra mulher Não existe Não existe Malandragem pra mulher Lá 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 Pega a maçã danada Pega a maçã danada, hein? É, deixa eu ter a roção Fazer a temporada Querto do meu peito Deixando o imperfeito De viver a maçã Pega a maçã danada Olha o ritmo Dá o fone pra ela, viu? É, deixa eu ter a roção Dentro do meu peito Deixando o imperfeito De viver a maçã Palavra que soa e delicada Fazer a única forma negada De justificar o meu derramar Amar da madeira que amo Não é mais amar Chorar por você como eu choro Não é mais chorar, é derramar É, deixa eu ter a roção É, deixa eu ter a roção É, deixa eu ter a roção Pega a maçã danada Pega a maçã danada Pega a maçã danada É, deixa eu ter a roção Fazer a temporada Querto do meu peito Deixando o imperfeito De viver a maçã danada Deixando o imperfeito E diz se você quer voltar Eu não Pai, não lhe darei perdão Eu não posso perdoar O quê? Eu não posso perdoar E diz se você quer voltar Você quer voltar É aniversário dela hoje Vou te dar um cervejo presente Eu não posso perdoar A quem matou Teu coração Se você me ouvisse Não aconteceria Entre nós ia se grata a separação Mas você insistiu Em fazer tudo errado Deixando o imperfeito E com isso Vai dar uma salve Vai te dar um cervejo Eu não posso perdoar A quem matou Eu não posso perdoar Eu não posso perdoar Meu coração A quem matou Meu coração A quem matou Eu também fico Dia do outro Na janela Esperando aquela Pulada mais bela Do bairro passa Ela é muito mais diferente Nunca me mande É tão atraente Mas qualquer homem A coisa virá Eu também fico Eu também fico A coisa da janela Enxerando aquela rolada Uma bela do bairro passa É verdade É bairro Eu também fico Essa nega tem uma tentação Eu também fico 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 Então chove, chove Embora a paixão da cidade Se a cidade de Albaixou Vamos aí, vamos aí, copa Oh, demora a paixão da cidade Esse amor Embora a paixão da cidade Se achou, lembra? Molino Aí que saudade que eu tinha De ter um caramba de manhã E morar na vileira Só que nem copa com a bota Aí que saudade que eu tinha De ter minha vida e tinha Num toque de uma verdadeira dama Só de motor se pega Onde foi da vida Só de motor se pega Onde foi da vida Casa de novo O condecal de praxe Hoje que está na deprança Aquele desejo que viu As piracudo Sempre disse Eu queria Ter um amor Mais velha Do chateando a favela Pra morar em frente ao mar Agarra mais um pouco Eu queria Dar tudo de bom Para ela Ter um trago Eu ia dar uma bela E te levar Eu vou chegar Estou Meu papa Todo ele maniel lota Meu papas Perda Eu vou chegar Jovem e Ima Vai, 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 vai Vai! Muito bonito, hein? Fui ao violão, tinha um canto de feijão Mas ele é gordo, mas ele é gordo Meu coração não foi mole, não Mas em que sou triste, desilusão Mas em que sou triste, desilusão Tristeza, tristeza, foi assim Se aproveitando pra tentar Na coro não se vai E uma coisa do papel Eu cantar, eu canto lindo Ajudar a marcar Eu canto lindo Fala eu 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 E tá bem marredão Tá revelar aqui vem a caixão Tá revelar aqui vem a daia Tem potencial Tá revelar aqui vem a daia 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 Mandei amigos e eu vou recantar Com saudade da Ribeira Céu do Cadeira Que a raça do meu bem querido Céu do Cadeira E eu vou daria a faixa Essa é a época do Pagó do Regência Céu do Cadeira 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 E eu vou daria a faixa Vai! Tá revelar aqui vem a daia Tá revelar aqui vem a daia Tá revelar aqui vem a daia Você que ficou encantada por Batacabana Fez bater acesa a chama Incendiei essa paixão Chegou a Mari Clay Mas não tem nada não Pra matar essa saudade Chegou a pena Na porta do Alex Volta a terra da Ribeira Com banheiro e pulão Volta a cara do chique Batei na palma da mão agora Bota a comida do Rio, Baiana Vem, Braque Vem disputar com as Morena Serrana Explodiu, explodiu Vem, vem, vem Volta comigo pro Rio, Baiana Vem pra terra do Samba Vem pra ver como é que é bom Vem disputar com as Morena Serrana Luta de mar O pagode é batido na palma da mão 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 Vem lá, vem lá, vem lá O pagode é batido na palma da mão Vem lá, vem lá, vem lá O pagode é batido na palma da mão Olha o Ingeçal, olha o Ingeçal Cada um tá cantando uma música Agora acertou, agora acertou Corpo sereno Caralho, caralho, caralho Tudo uma comida Opa! Dá pra não descer as coisas Caralho, caralho, caralho Até não dá não Qualquer lugar Não pode se encontrar Não pode se encontrar Não pode se encontrar Não pode se encontrar Não vai lá Não pode se encontrar Corpo sereno Corpo sereno Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Corpo sereno É o O Elevador é o quê? Elevador é o pai Eleva um bagnado e sumo Sai desse compromisso, não vai mais de serviço O senhor se abençoe, não vai mais de dó Quem sai de abrir não quer vitória Somos herança da liberdade Damos amor à noite, nos corações Fato real de nós na história Poder para o povo preto Salve a negritude Essa é povo, é raça É Nancy Brandão Salve Nancy Brandão A gente vai cantar uma música aqui agora A gente está vivendo um momento muito legal aqui Que essa roda de samba começou com um churrasco Com uma comida Não, vamos nessa não É outra Olha, meu pai de pena veio a primeira vez Hoje trouxe a madrinha Então hoje a gente aqui está recebendo Gente daqui Gente de fora O pessoal de Macaé Pegou cinco horas de estrada Tem um pessoal que mora aqui na Tia Pila também Essa rua está famosa Mas liga e vem assistir aqui diretamente com a gente Então hoje a gente está muito feliz Cortina a mão de mim, cara Faz isso com teu filho Fica tranquilo que no final vai dar tudo certo Fala, se você quer, fala papai Hoje é aniversário da Renata Renata, parabéns Fala Ju, tem mais aniversariante lá Tem mais alguém fazendo aniversário aí Você é mentira Ela Tem 15 aniversariantes aqui Vai ser foda Então eu vou oferecer essa música Para todos os aniversariantes Leiva Parabéns, hein E para todos que vem e telefonam E vem assistir aqui Alô Mayara, alô Mateus Alô Mamão Tem uma galera lá de Fumaça fazendo aniversário E vem comer agora com a gente hoje É aniversário da Simone? Alô Minas Gerais É esse, mano Parabéns, mano O bem Ilumina o sorriso Também Pode dar proteção O bem É o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão É quem estende a mão No mundo de armadilhas e pecado Amado tão parente de amor E às vezes já vem mais valorizado Amado e cruzado Quem é traidor Ou quem é pra acabar com o desamor Se a luz do sol não parra de brilhar Sair desistindo a te doar O mal não pode sugerar Quem tem fé na reza de salhã E teve todo mundo recabar E ter um mundo só de amor e paz Quando eu falo assim Não vou pedir a conta Já estou gostando de um ambiente O meu astral subiu indexplicavelmente Carçom, me traga por favor Eu hoje estou com conta Pra que que eu fui brincar com ela Se toda vida cede, deixe uma senhora Eu vou beber, eu vou joar Hoje eu ganhei Ô bebê Tenta me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Eu hoje estou com conta Pra que que eu fui brincar com ela Se toda vida Revivesse uma sequela Hoje eu vou beber, eu vou vacinar Alô, Robson, chocolate Daí, vai Vou beber, eu vou tratar Esquecer Acabou de chegar o Rebombo Alô, Rebombo Alô, Rebombo Deixar Desaguarda a tempestade Inundar a cidade Porque arde um sol dentro de nós Queixar Sabe bem que não Já se alimentaram, tá tudo certo Sentiremos prazer no tom da nossa voz Agora explodiu Olhar de quem ama Não reflete o drama, não É expressão mais sincera, sim Viva, provado o amor quando é duro Esperto e alerta o mortal Aí é que o bem pensa o mal Quando o amor decidir Mudar o visual Alô, Grande Fazer uma paz no sol Que importa se o tempo lá fora vai mal Que importa Viva, 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 Viva Eu amo vocês Viva, 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 Viva Sim, o clarão da luz O teu olhar vem me guiar Como os meus passos O norte quer que eu passear Se ar Se ar O taloma das ruas Se o céu É que eu sei Se ar Não adianta Sim, o clarão da luz O teu olhar vem me guiar Com os meus passos Por onde quer que eu vá Eu amo vocês Vai, Rosa Só maior Ó, bebida não pode não, hein Quer sambar aqui no palco? Quer Peraí, peraí Peraí, peraí Tu vai vir ou não vai vir? Ih, dá uma... Ih Meu Deus do céu Sete Esse grupo do WhatsApp Ele tá de caro hoje, hein Faz parte do nosso Fã Clube Mirim Ela vai vir, ela vai vir Ela vai vir Deixa ela chegar aqui Que vocês vão ver agora Duelo de titãs Mentira, tu vai filmar Vai filmar Até ela chegar aqui Eu acho que já até acabou Já deu intervalo Vou na palma da mão Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vem a pra se adorar, pra se adorar Mas se me der na firmeza Quero ver a minha má Mais do de eu, porque... Chegou meu culpado, João! Pega mais, João! Cadê o cabelo? Cadê o jovem? Quero você Cadê o jovem? 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 Por favor não seja doa Pra quem serve tão amar? Abalde baraiá Se você não sabe o que é citar Alguém da cor, pois é Olha, eu sou da pele preta Que é muito pior pra se adorar Pra se adorar Mas se me der na firmeza Alô, Rei Mumbo! Quero bem alguém amar, faz o que eu poder A palma da mão geral Nego do cabelo, do cabelo, do cabelo, do cabelo Puxa aí, quero você Nego do cabelo, do cabelo, do cabelo, do chai Quero você ficar só em mim Na quebra de ar Segura, segura, tem só de seu gosto, meu santo é de barro Que salva em volta do mundo, eu voltei pra ficar Eu vim lá do fundo, do coxo, não posso dar mal, pra não me covar Quem marca a bobeira é igual em poeira Malandro que sou, malandro que sou E a mal que você não me encerrou Eu vim lá do mais, sem conseguir Sem conseguir Descobre o meu parida, malandro que eu venci Temos um pouco da vida, não me encerrou Malandro que sou, não pode ser E a mal que você não me encerrou E eu vim lá do mais, sem conseguir E a mal que você não me encerrou E a mal que você não me encerrou E a mal que você não me encerrou A polícia que eu digo que eu vou Vou, eu vou por aí Vendo por aí Quem se for vencer E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro e sorrir Malandro e sorrir Olha o salva de palmas aí os nossos passistas Caramba, explodiu diretamente do grupo E a gente vai dar um intervalo breve de 5 horas e meia Vamos cantar a música de novo cara Pra pegar o refrão Vamos pegar o refrão A letra ta aqui no meu telefone agora Agora eu não vou errar não Atenção dono do carro Peugeot Prata A gente vai tá melhorando Mas tem que saber qual o modelo do Peugeot né Leandro Peugeot é mole Peugeot Prata LKT Aquilo embiça pra caramba Tu já teve um Júlio? Meu tio tem um LKT 62 Ele vai conseguir barato Porra esses carros Gente Vamos Vamos melhorar de vida LKT 62 65 Peugeot a vida não anda Porra a Júlia falha LKT Não adianta Tá atrapalhando de novo Atrapalhando Peugeot Prata Fala LKT Pra gente fazer um intervalo pro Aranha Já tá ali no A letra tá aqui Leandro Eu nem vou falar nada com você É cheio de mar hoje ali no churrasque ali Eu já sei a minha parte Eu falei isso? Eu esqueci Eu já me envi a letra Esqueceu Pior que a voz tá nossa Aí eu falei Porra Vou ver lá Aí Vamos largar o copo aí gente Vamos bater na palma da mão aí ó A churrasqueira tem a seda já? A gente tem que tá lá acender a churrasqueira A acender a churrasqueira Cheiba Churrasque na brasa Churrasque na brasa Remelha gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De modeiro em casa Barra passageada Oh Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer Churrasque na brasa Emelha gelada Não dá pra fazer Sempre desligar Acredito nisso E poder em casa, não vai bater Nada pra fazer, nada pra fazer Nem sentir a energia que nos contagia Tem todos cantando, pois a gente vai lembrar A noção manda toque o cacique de ramo Deixa esse som de irmão, sentindo o corpo ter Nada pra fazer, nada pra fazer Alegria em cada mulher, que dá o orgulho prazer Nada pra fazer, nada pra fazer Sua churada, agora é Sua churada, agora é E eu nem ganhando nada Nada pra fazer, nada pra fazer E poder em casa, não vai bater Nada pra fazer, nada pra fazer Esse zaba que canta o povo cantando E ninguém fica só Olha essa preta do lado, sensualizando Seu mano gostou E eu tenho a parte do alto E a gente fica só Não negaram essa galera Vou cantar o bororó Vai Churrasco na braça, churrasco na braça E meia de lá Nada pra fazer, nada pra fazer De poder em casa, não vai bater Nada pra fazer Nada pra fazer Vamos na forma da mão agora Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer Quem não bater na forma da mão Nada pra fazer Vai ficar até o dia 17 Sem beijar na boca Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer Esse zaba que canta o povo cantando A menina pra ela descer Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer Vou botar no dele É Carlos pra poder E o mar você A menina de onda, filho Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer Beleza, beleza, beleza Botado com sorte